Passamos agora a etapa de calibração em comprimento de ondas. Por isso utilizamos arquivos de arcos. Essa tarefa é acessada por meio do comando par, identify ou ident. Essa é a primeira etapa. A gente vai usar um conjunto de linhas personalizadas também, que está dentro da pasta sobre calibrações. Eu tenho um conjunto de linhas personalizadas e da lâmpada de calibração. Primeira coisa, eu vou abrir uma miniatura aqui com a identificação das linhas de calibração de hélio argônio. Eu vou diminuir um pouquinho para que ela possa acabar nessa janela aqui. E as linhas personalizadas. Copiá-la na pasta. Aqui. Copiar. E colar na pasta em que eu estou trabalhando aqui. no 8 de 2. Eu vou começar com a lista de 50. Arqlista. Arqlista5e. Arqlista5e. 50.3xsd. de fato, realmente é a meia e é a coluna, mas a lista de coordenadas, eu vou pôr este arquivo como referência, eu consigo copiar para, isso reflete a última execução, vamos ver se ela está apropriada para o meu problema específico, então com esses parâmetros, todos já vou dar para dois pontos, não identificou nada, isso era meio esperado, vai ter um pouquinho diferente, esse aqui existe algumas razões, como está em 5 segundos de ar, eu não consigo ver algumas linhas das mais fracas, que podem estar aqui, é, não só não consigo ver como talvez não esteja, e aí, o que que estaria aparecendo, talvez resta, 9, 1, 2, 3 pontos de 60, 2, 2, 0, rechei de 62, 0, estos é 6657.8 e você viu a edificação e ficaria com a edificação m8 1 5 e ela terá aqui caramba, tá muito ruim, 7.1 Qual é a ordem? Aí está mais interessante. Vou fazer trilho. 1.6. 4.4.7.1.5. 1.5.7. 5.7.6. 1.6.7.8.1.5. 1.6.7.8.1.5. 1.6.7.8.1.5. A partir deste ponto, é verificada a qualidade do ajuste. Pressionando o CF, entra-se no modo de ajuste. J verifica os resíduos. 2.O muda a ordem do ajuste. K para verificar os desvios em termos de razões. E L para visualizar os componentes não-lineantes do ajuste. Pressionando-se Q, volta-se para o modo de reconhecimento dos picos. E Q novamente para finalizar o ajuste e salvar os dados no database. Os demais ajustes tomarão os picos reconhecidos como referência. Ainda porém temos arquivos de 1.5 segundos de ar com e sem filtro. Arquilístico com filtro e mais. Então, é essa mesma que vamos fazer. Tanto para identificar. Vou colocar para pegar todos os F, R, B, O, arroba, que é o liste, Q, T, X, T. Deve funcionar de igual maneira como funciona para outra. Bem melhor, bem melhor, os patrões aparecem mais, com a ordem 0 cortada. Então, eu dou M, vou marcar, 8.6, M, 4471.5, mais essa linha aqui. M, 515.7, marcada, M, 585, 587, 5.6. A primeira aqui já é conhecida também. Vamos pegar, se eu colocar aqui. M, 9, 1, 2, 3.0. E essa linha aqui. M, 9, 6, 5, 7, 8. Se eu precisar ver, será que já identifica? M, 9, 6, 7, 8, 2. Marca, somar, é 70, 65.2. E esta linha aqui. Esta linha aqui é 76, 75.1. e esta aqui 81.5.3, resíduos bem baixos, como esperar, um belo ajuste, um pouco os pontos deslizados, uma ordem maior, parece bom, ok, então aí clascemos, agora ele esta automaticamente identificando os picos, a mesma ordem aqui, é fit, mais um, fit, bom, fit, bom, fit, bom, fit, bom, fit, ok, bom, e assim termina o processo de identificação das linhas principais. E aí